Graças a Deus, estamos juntos, gente, para mais uma oração da meia-noite. E o meu pedido a Deus é que Deus te guarde, é que Deus te dirija, é que Deus te abençoe em todos os seus caminhos. E eu sei que você não está aqui comigo nesta oração à toa. Deus não erra, Deus não falha, Deus não comete equívocos. Essa oração chegou até você de uma maneira ou de outra com a permissão de Deus para que você seja abençoado, para que através daquilo que for falado aqui e ministrado sobre a sua vida, sua fé seja despertada e o poder desse Deus venha sobre a sua vida de uma maneira grande e poderosa. Nós vamos orar o Salmo 23, mas antes eu queria que você ouvisse comigo alguns versículos aqui do Salmo 27, porque há pessoas aqui que precisam dessa palavra para que a fé seja renovada. E diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Ele fez a pergunta, Davi. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A quem nós temeremos se Deus é a fortaleza da nossa vida? Nós temeremos ao câncer? Nós vamos temer a uma asma, bronquite? A uma infernidade nos ossos? A quem, ele disse, eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Não importa o tamanho da sua luta, o levante do inimigo. Esse Salmo 27 também se cumpre na sua vida hoje. Ainda que você esteja cercado de problemas, más notícias. Você recebeu uma notícia de uma metástase de câncer no seu corpo, em alguns órgãos, nos seus ossos. Ainda que uma voz veio sobre a sua mente dizendo, você vai morrer. Essa doença vai te matar. A medicina não pode fazer mais nada. Esse câncer é agressivo demais. A metástase dele, a raiz dele é diferente. Eu digo para você, Deus é maior do que tudo. Aqui, Davi disse, ainda que se estoure uma guerra contra mim, ainda que os malfeitores venham contra mim, eles vão tropeçar e vão cair, porque eu tenho confiança no meu Deus. Eu não sei o tamanho da sua luta, se é saúde, se é na área da saúde, se é na área sentimental ou conjugal, seu marido no braço de uma outra mulher, talvez a sua esposa no braço de um outro homem. Eu não sei o tamanho da adversidade, do problema. Eu sei que o nosso Deus é vivo, é poderoso. Eu não sei o tamanho da dívida. Eu não sei o que se levantou contra você, mas Deus é maior do que tudo e todos. E você vai ter vitória, você vai ter resposta, você vai ver o livramento de Deus sobre a tua vida, porque o nosso Deus não erra, não falha. E essa unção vai ser ministrada sobre toda a sua vida e sobre todos os seus caminhos. Eu peço que você prepare o seu copo com água, o meu já está aqui preparado. Eu peço que você abra a sua Bíblia, a minha está aqui aberta também, agora voltando aqui algumas folhas, no Salmo 23. E eu peço que você coloque peças de roupa, fotografias, documentos, tudo que representa a tua luta em cima da Bíblia. E nesse momento de oração, eu gostaria que você colocasse as suas mãos abertas sobre a palavra de Deus. E eu vou clamar a Deus pela sua vida. Eu vou invocar o poder desse Deus para os seus caminhos. e você vai receber de Deus a vitória. Não é do homem, não. Não é quem faz a oração, mas é para aquele a quem nós dirigimos a oração. É Deus que vai fazer o milagre na sua vida. Ele pode nos usar como um instrumento, mas a tua vitória vem dele. Somente Deus faz milagres e ele vai tocar a sua vida. E você vai ver uma reviravolta acontecendo. Você vai ver o rebuliço de Deus acontecendo na sua vida. E você vai agradecer e vai glorificar a esse Deus vivo e poderoso. É momento de oração, gente. Vamos falar com o nosso Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia, meu Deus. Senhor, estamos na fé, vivendo a semana do Salmo 23, mas também esses versículos aqui, Senhor, do Salmo 27, que diz o Senhor é a minha luz e a minha salvação e que nós não teremos medo de nada, meu Pai. Meu Deus, ainda que se estoure contra nós uma guerra, ainda que venham os inimigos e malfeitores contra nós, eles é que tropeçam e caem e nós permaneceremos, pois o Senhor é a rocha da nossa vida. Meu Deus, eu dirijo hoje essa oração por pessoas que receberam o diagnóstico de um câncer, vencer, pessoas que receberam uma notícia horrível, desagradável, de falência, de perda, de prejuízo, de busca e apreensão, uma carta de despejo, essa pessoa que foi passada para trás, tomou um golpe na praça de um ex-sócio, de um ex-funcionário, pessoas que hoje descobriram uma traição, meu Deus, descobriram uma trama maligna contra a vida dela, Senhor, pessoas que o coração foi dilacerado, partido, ela está, meu Deus, quebrada, meu Deus, ela foi decepcionada por alguém que um dia ela estendeu a mão e ajudou, alguém que ela se dedicou, meu Deus, e hoje ela tomou conhecimento de coisas desagradáveis, Senhor, vem com teu poder neste momento, meu Pai, meu Deus, a última palavra vem do Senhor, não vem do médico, não vem dos advogados, não vem de homens, o Senhor é o Deus que muda e transforma toda e qualquer situação, então eu te peço, meu Deus, Deus, abre portas e caminhos, traz o livramento para essa dívida, para essa perda, meu Deus, para esse prejuízo, Senhor, abre caminhos e portas para esta pessoa, meu Deus, toca do alto da cabeça até a planta dos pés, e assim como o exame mostrou, Senhor, essa metástase nos ossos, nossos, meu Pai, no útero, nos rins, no pâncreas, no fígado, seja o toque do teu poder, da tua mão, meu Deus, restaurando, removendo, limpando, meu Pai, restaurando, e esse testemunho, meu Deus, é para a tua honra e para a tua glória, Senhor, meu Deus, opera as tuas maravilhas, o milagre, esse aneurisma, essa bronquite, essa asma, essa bactéria, meu Deus, essa leucemia, essa anemia, Senhor, toca da cabeça até a planta dos pés, e em nome do Senhor Jesus, que todas as doenças, dores, distúrbio, toda a infernidade, meu Deus, esse Alzheimer, esse mal de Parkinson, meu Deus, Senhor, toca desfazendo, essa fibromialgia, esse reumatismo, essa diabetes, essa cegueira, meu Pai, essa trombose, essa má circulação, essa pessoa, que o médico disse, que ia amputar o pé, os dedos, a perna, ó Deus, toca a unção, do teu espírito, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, debaixo da unção do Salmo 23, nesta semana do Salmo 23, todas as doenças, brigas, separação, traições, amantes, cabeça virada, agressividade, toda a obra maligna, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, saia destas vidas, saia dos caminhos, meu Deus, eu estendo pela fé a minha mão, e eu profetizo, sejam abençoados, essa doença, esse tumor, esse câncer, desaparece, Deus, purifica o teu sangue, restaura os teus órgãos, os teus ossos, os teus nervos, músculos, a tua carne, receba o poder de Deus, sobre a sua vida, aonde você estiver, no nome do Senhor Jesus, e que estas águas, meu Pai, sejam ungidas, consagradas, se tornem o remédio dos céus, o remédio infalível, para curar, Senhor, o corpo, a alma e o espírito, desta pessoa, e ao beber dessa água, ela receba vida, saúde, restauração, poder do Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, diga amém, e graças a Deus, pode beber dessa água, agora, lave a sua mão, lave o rosto, sua cabeça, toca aí, nas partes, do seu corpo, onde você sentia dores, ou o que quer que seja, e a unção, desse Deus, já te tocou, já te curou, você está abençoado, porque o Deus da glória, tocou na sua vida, e você vai ver os frutos, dessa oração, e eu quero pedir, escreva aqui o seu nome, abaixo, nos comentários, e você vai escrever, Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, escreve isso, para testificar, e você que está aqui, pela primeira vez, e deseja receber, mais orações, como essa, estar debaixo, da cobertura espiritual, inscreva-se aqui no canal, do lado direito, clique em inscrever-se, uma vez, vai aparecer o sininho, clica no sininho, em seguida, e o terceiro passo, todas, inscrever-se, sininho, e todas, você está debaixo, da cobertura espiritual, fazendo parte, dessa família de oração, e você vai ver, o que Deus, vai trazer na sua vida, que Deus te abençoe, e até meio dia, na próxima intercessão, gente.